Galera, pra fazer a armadilha de hoje, você vai precisar de um balde, pode ser um balde assim, que você comprou lá no mercado, um balde Pode ter utilizado também uma lata, essa lata aqui galera, o problema dela, que tem as marcas de tinta e o rato vai conseguir subir Porque aqui é áspero né, no lugar do balde assim, pode até ser um balde desse que você encontrou aí, um balde desse também ele é liso, igual o balde que você comprou Então vai ajudar que o rato não vai conseguir subir E por que eu tô fazendo uma armadilha pra rato? Porque eu já coloquei essa ratoeira aqui várias vezes lá, ela desarma E nunca pega ninguém galera, não pega, sempre desarma e não pega nenhum rato Toda vez que eu vou lá, tá desarmado, tem que armar de novo, coloca comida, é desarmada e nunca peguei nada Por isso então que eu tô fazendo uma armadilha, vamos lá com o balde preto Galera, agora aqui no balde né, eu vou fazer uma tampa aqui, onde nessa tampa também vai ter uma abertura Onde o rato vai entrar e não vai conseguir sair Então você pode fazer a sua tampa aí com papelão, se você não tiver um maquinário aí, você faz com papelão, também dá certo Só que como eu tenho aqui umas máquinas pra cortar, então eu vou fazer de chapadura né MDF, Eucatex, é isso aqui ó Vamos fazer com isso aqui Tá aí galera, a tampa do balde já está pronta ó, fiz um túnel aqui, então o rato vai entrar, vai cair E esse túnel serve pra ele não poder agarrar dos lados e tentar subir Tá aqui ó, tem uma ponte também, essa ponte aqui ó Que vai, o rato vai caminhar por ela até o alimento, vai escorregar e vai cair Só que a parte lá de dentro da ponte, deixa eu mostrar pra vocês aqui mais ou menos, pra dar uma olhada Ó, o lado de dentro da ponte é mais pesado do que o lado de fora, tá vendo ó Então pra ele ficar assim, vou ter que colocar um peso aqui ó, um peso aqui do lado de baixo Aí quando o rato entrar, ele cai lá pra dentro Galera, aí vocês vão me perguntar, mas Fábio, dá pra fazer uma armadilha mais simples, sem parafusar, sem pregar igual você fez? Dá assim galera, tá aqui ó, a ponte, a alavanca tá pronta Colocou a alavanca aqui ó, você vai pegar o arame, vai furar aqui no balde Do outro lado, mesma coisa, fura, coloca o arame, tá aqui a ponte, o rato vai subir aqui, vai vir aqui e vai cair Tá vendo? Galera, agora que a ratoeira já está pronta Então vamos montar e vamos ver se nós capturamos algum rato Primeiramente, tá aqui o balde, fiz dois furinhos aqui ó, pra fazer a rampa Então vamos colocar a rampa aqui ó, uma madeirinha, pro rato conseguir subir Por que que tem a rampa? Porque o rato consegue subir pela rampa, consegue subir pela madeira, mas não consegue subir pelo balde Você colocou a rampa, agora a próxima coisa é colocar água dentro do balde Aqui é mais ou menos um litro de água ó, coloca a água lá dentro Pro rato molhar a pata dele e ele não conseguir subir no balde Vai molhar então vai escorregar mais Aqui tá a tampa do balde Aqui embaixo ó, vamos ver aqui pra vocês dar uma olhada Aqui embaixo ó, tem um lugarzinho pra você colocar o aperitivo né O que eu tenho aqui é um pedacinho de queijo, coloca o queijo aqui dentro ó Não sei se dá pra ver, vai ter um queijo aí dentro Não dá pra ver, não dá pra ver, vai ter um queijo aí dentro Aqui nós coloca na rampa, encaixa a treca aqui Ó, que bonito que ficou hein O rato vai subir, vai vir aqui e vai cair lá dentro Galera, armadilha pra capturar rato Vou colocar lá no meu galinheiro Lá no galinheiro por causa da ração das galinhas Então fica chamando muita atenção de ratos Então o rato vai lá fazer uma visita lá E vai comer todas as rações da galinha Inclusive você pode até dar uma olhada aí ó O tanto de cocôzinho de rato que tem aí em cima do pote né O pote tá fechado, eles não entram no pote Não entram no balde Mas em cima ali você vê o cocô do rato Então isso faz mal, porque tanto o xixi quanto o cocô do rato Faz mal tanto pra ser humano quanto para os animais Então vou colocar a armadilha aqui Vou ver se eu capturo os ratos Vou colocar aqui um pedacinho de queijo E se capturar vou mostrar pra vocês no próximo vídeo Galera vamos lá ver a nossa armadilha né Vamos ver como que tá aqui Deixa eu abrir o galinheiro aqui Vai lá galinha Vai, leva todo mundo pra lá Anda, só os lombriguinhos A armadilha tá aqui, vamos retirar Vamos ver o que que tem aqui dentro Todo dia tem que dar uma olhada né Às vezes tem, às vezes não tem Opa, opa Tem alguém lá dentro ó É lasqueira hein Vamos ver se dá pra ver esse rato aqui Galera, então o que acontece Teve um que eu peguei com água Depois quando eu fui abrir já tava morto né Aí eu falei assim Não vou abrir lá com água não Pra o povo ver que tá morto Que vai judiar do canal Mas tá aqui ó Um vivinho E a armadilha funciona sempre Se tiver rato vai entrar E não vai conseguir sair Mesmo com água, sem com água Saiu o ratinho Bonitinho né Desgramado Galera, eu sempre coloco a armadilha Porque eu prefiro melhor colocar a armadilha E capturar um rato Do que colocar veneno O veneno pode ser aí Que caia pra galinha Pode cair pra outros animais domésticos E pode fazer mal Então é melhor colocar a armadilha Espero que vocês tenham gostado Um forte abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo